Come B, vai até a boca lá do rádio e volta A Volta A pela casinha Ah, pegou os dois Bora pai Na passagem aí Peguei Peguei É, é, é meio sem um carro, é meio sem um carro Receba, clipa, clipa, clipa moleque O pai tá aqui, o pai tá aqui Me respeita, clipa lá pra nós Alguém que tá rolando aí Não, ninguém tá aberto Ah, mano Fica fixado